Fala aí meus amigos investidores de Baby Doge, como vão vocês nessa manhã maravilhosa de segunda-feira? O bicho pegando aí no mercado, o Bitcoin voltando aí para os 29 mil, estava 29.150 dólares, agora 29.104 dólares. E a Baby Doge, pessoal? Eu venho aqui, vou procurar, vou ver as melhorias, será que vai dar certo, será que não vai? Eu vou emitir, acho que a melhor opinião que eu posso emitir da Baby Doge é, na Out Season tudo vai subir, a Baby Doge tem uma grande possibilidade de subir também, muito forte por sinal. Então, mesmo que eu ache que a equipe só atrapalha o projeto e só faz besteira, eu acredito que a Baby Doge ainda vai cortar dois zeros na próxima Out Season, tá? O problema é, onde comprar a Baby Doge, já que ela vem aí em uma forte tendência de baixa, tá? E a equipe, cada vez que abre a boca ou cada vez que promete alguma coisa, acaba atrapalhando cada vez mais o projeto. Então, a gente tem que saber aí o que vai ser feito e era melhor a equipe ficar mais quieta do que falante. Se você olhar para a Baby Doge, ela já teve a alta histórica na casa do 00063. Então, a gente tem aí a Baby Doge com toda essa dificuldade de mercado, né? Tendo em vista que, nesse ano, ela está caindo 7,58%, nos últimos 30 dias 11% e só negativo aqui. Um adendo aí para os últimos 200 dias que ela ainda conseguiu ficar positiva por causa daquelas altas aí de meio do ano, tá? Mas eu ainda acredito que ela pode chegar lá. O problema é que o volume cai cada vez mais, agora é só 1.330.000 dólares de volume e o market cap também que vem caindo para 185 milhões de dólares, tá, pessoal? Então, a gente tem que observar o volume, ficar de olho em tudo que está acontecendo, porque o preço da criptomoeda acaba caindo um pouco. Então, a gente tem a Baby Doge com dificuldade de alta, tá? Eu sou Romaro Criptomoeda. Se você gosta do meu conteúdo, chega deixando like, tornando-se inscrito do canal. Lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra ou de venda. Se quiser se tornar membro do canal, também ajuda muito a gente continuar fazendo esse trabalho aqui com vocês, trazendo todo esse monte de criptomoeda, esse monte de análise. A Baby Doge, como você está vendo aí, começa a fazer um micro pivô de baixa. Eu, particularmente, não curto muito essa forma que a Baby Doge vem se movendo no gráfico. É uma forma muito perigosa para os investidores, porque ela vem se movendo em fractais muito vendedores. E isso fica mais claro pelo gráfico semanal, que depois que deixou um topo nessa região aqui dos 35, ela veio caindo, 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 sem muito volume, em direção à região que eu falei com vocês, que é uma região extremamente compradora. Agora, para mim, essa região é o melhor ponto comprador para a Baby Doge. Essa região verde aqui é um grande suporte que pode fazer com que a criptomoeda não passe dessa região, tá? Ela veio aqui em junho de 2022, em março, ficou aí durante meses, depois explodiu na alta em 2023, janeiro, fevereiro e março. E agora vem caindo com as médias móveis, pessoal. Muito me preocupa que ela está abaixo de todas as médias móveis. Uma forte tendência de baixa, a banda de bowling é virada para baixo, média de 20, de 8. Todo mundo virado para baixo. A gente tem aqui um direcional. Só que aqui entre os 870 e os 771, a gente tem aí, pode ser o final da queda da Baby Doge. Ela pode andar de lado como ela andou aqui nessa outra região. Então, vamos esperar para ver o comportamento dela, para a gente poder acumular no melhor preço possível e pegar a próxima explosão de alta, tá? Então, você tem que ficar de olho quando vai ser a próxima explosão de alta da Baby Doge, para aí sim a gente pegar uma alta mais forte, algo muito interessante para os investidores da criptomoeda. Então, eu vou aí trabalhando o preço da Baby Doge. Se eu for comprar, eu só quero comprar quando ela ganhar esse zero novamente, aqui na casa dos 7,6, 7,4, por aí 7,5, porque eu sei que aí tem a possibilidade de eu fazer quase 10x, tá? E se ela romper dois zeros, a gente faz os 100x. Então, é mais barato, mais sensato tentar comprar ela mais barato aqui embaixo. Se você olha para o diário, como eu estava falando no começo do vídeo, é uma tendência de queda também muito forte, não tem reversão de alta nem no semanal, que já abriu caindo nem no diário, que está em tendência forte de baixa. E veja, nessas regiões o preço da criptomoeda só está caindo, banda de bola e gapotando para baixo de 100, de 50, de 20, de 8. É uma criptomoeda que não dá para ficar comprada aí sem achar um ponto mais barato, tá? Essa é a minha análise da Baby Doge, se você gostou, aproveita, deixa o like e torne-se inscrito do canal. Lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra ou de venda, muito cuidado que a Baby Doge está com muita dificuldade de mercado, os investidores estão precificando vendas dia após dia na Baby Doge, então é bom procurar o ponto mais barato, já que você quer arriscar em uma meme coin. Aquele abraço, fui e até a próxima.